Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Hearts of Iron 4 aqui jogando com a Itália, mas porém ter vocês comigo e galera, vamos continuar nossa campanha aqui, mas antes eu vou pedir pra você descer aqui, deixar aquele like, deixar nos comentários pedindo mais episódios e me seguir aqui o canal, caso você não siga já, ativa o sininho e é isso aí, vamos pra jogatina galera. Ah, eu também vou te falar o seguinte, me siga lá nas redes sociais, no Instagram principalmente, porque eu vou começar a fazer sorteios lá no Instagram, tá galera, então vai ser bem bacana ter vocês aqui comigo. Ah, nesse momento eu preciso de Manpower, estamos olhando aqui, a gente precisa de Manpower, então let's, uou, vamos conseguir ir pra 10%, uau, let's go, vamos pra 10%, 10% deles, além disso, tem 280 pontos ainda, até pra pegar quem aqui, pra nos ajudar, hein, tem o cara. Drift Defense, não, é isso aqui é bom, Demit to Garrison, isso aqui é muito bom, ok, vamos pegar esse cara aí, legal, legal, ok, beleza, ok, aqui, acho que já tô ok, deixa eu pegar esses caras aqui, eu gostaria de tentar defender esse lugar, certo, e isso aqui já é o suficiente pra gente fazer a invasão, não é? Não é? Ah, faltou alguns dias, ok, não tá explicado, let's go, é que eles vão fazendo zoeira, let's go, invasão foi, né, ok, Ahn, tá bom, invadiu, vou tentar pegar isso aqui de uma vez por todas, perfeito. Por favor, venha pra cá, retome aqui, hein, e você ajude ali, certo? Certo, ok. Eu quero realmente tirar esses caras daqui. Perfeito, ok, e agora, galera, eu quero pegar meus, meus subanenos. Pegar tudo isso aqui, hein, eu quero que vocês venham pra cá o mais rápido possível. One. Why? Por que vocês não conseguem fazer uma base aqui fora? What the fuck? Tá, galera, deixa eu descobrir aqui o porquê, só um segundo. Galera, eu sinceramente não tô entendendo o que que tá acontecendo, o que eu vou fazer é simplesmente abandonar esse lugar aqui, tá bom? Deixa eu pegar esses caras aqui, tira todos vocês daqui, vocês vêm aqui pra cima. E vamos tentar fazer essa invasão, essa invasão aqui já tá no tempo? Não tá, eu preciso da supremacia naval ali, ok. Deixa a galera subir. Sinceramente não tô entendendo o que que esses caras tão fazendo, Guilherme. Sinceramente não tô entendendo. Eu nem tô vendo eles, inclusive. Os caras, por algum motivo, eles não conseguem passar pra... Ah, conseguiram? Ah, ok. Menos mal, então. Tá, pronto. Ahn. Tá, perdi um exército ali, meu. E aí? Então vocês agora, por favor, mudem pra cá, certo? Velho, eu não entendo por que que esses caras... Não conseguem mudar pra cá. Pronto, agora conseguiu? Será? Tô um cara feliz, se isso for verdade. Aparentemente conseguiu. Bom, deixa eles aí, então, né? Legal, ok. Deixa eu tentar ativar isso aqui. E vamos ver se a gente consegue, galera. Invadir. Aparentemente não consegue. Tá faltando aqui de equipamento. Infantaria. Ah, isso aqui ainda não é o suficiente, né? Deixa eu pegar esses caras. Vou pegar esse cara aqui e tirar ele daqui. Uau, mas com todos os submarinos eu ainda não tenho força suficiente, ok. Eu deveria ter aproveitado, né, galera? Ah, você conseguiu voltar? Beleza. Ah, eu deveria ter aproveitado e ter tirado todos os meus navios, né? Eu mandei mal nisso aqui, mas tudo bem. Vou tentar arrumar aqui um segundo. Aqui tem que ser submarinos ainda. Ok, galera. Lá vamos nós de novo, tá? Lá vamos nós de novo. Porque, enfim... Não tá dando. Beleza. Vou pegar isso aqui e conectar aqui. Legal. Vamos tentar... Vamos só deixar esse cara recuperar as coisas dele ali, ok. Vocês não querem nada. Isso aqui é frente do tempo, não é ruim. Doutrina. Será que é doutrina? Não. Ok. Tá, esses caras aqui já recuperaram. Vamos ver se a gente consegue. Conseguimos, né? Ok. Vamos espalhar aqui nossa invasão. Ok. Vou vir pra cá. Vou vir pra cá e ir pra cá. Você pode vir direto pra cá, beleza? Beleza. Então, isso aqui já me garante algum suprimento. Todos vocês, então, por favor, venham... Nesse... Cara, deixa eu... Vou deletar essas ruíras aqui, né? Pronto, ok. Todos vocês, então, por favor, venham... Nesse fronte aqui. E ataquem nessa direção aqui, certo? Certo, ok. Então, vai. Calma. Vocês deveriam... Tá zoando, né? Não, não tá zoando. Véi do céu. Por que você não consegue vir? Ok. Eles realmente não conseguem, ok? Tá, você fica aí protegendo esse lugar. Eu só preciso ganhar um estreito. Oh, fuck, sei que eu não ganhei o estreito. Ok, ganhei o estreito. Legal. Significa o seguinte. De você. Na verdade, todos vocês vão vir... Pra cá. Na real, na real. Vocês vão pra cá. Vou deletar isso aqui. Vou deletar isso aqui. E a gente vai proteger aquele estreito ali pra sempre, certo? Ok. Aqui tá... Tendo problemas pra segurar aquele lugar. Come on, guys. Why? Por que eles não conseguem? Oh, thank you. Pronto. Agora a cena. Legal. Ok. Todos vocês, por favor, venham. Vem do céu. Por que? Por que? Meu Deus, que dificuldade. Thank you. Thank you. Thank you. Agora sim. Poderia, inclusive... Não. Pega todos esses navios. Ahn... Selecção. E trazer de fato pra cá. Pronto. Agora sim. Agora existe uma luz no fim do túnel. Ok, galera? Agora existe uma luz no fim do túnel. Essas coisas estão muito à frente do tempo. Preciso pegar mais tecnologia, né, galera? Vou tentar segurar esse ponto aqui. Velho. Seria melhor que vocês não atacassem. Só de segurar esse ponto aqui é melhor. Tá? Eu quero simplesmente que você tenha o front aqui e tá ótimo. Beleza? Beleza. Beleza. É só isso aqui que eu quero que vocês tenham, né? Mantenham essa força aí. Legal. Vocês agora, por favor, segurem aqui. Legal. E agora você faça isso aqui. Você faça isso aqui. Você faça isso aqui. Você faça isso aqui. Será que agora a gente vai conseguir invadir, galera? Aparentemente não, né? Ah, ok. Foi. Ok. Legal. Então, invasão disparada, certo? Beleza. Será que vai adiantar? Sinceramente, não sei. Uh, faltava um monte de gente. Oh, não. Faltava um monte de gente, galera. Um monte de gente. Uau, isso aqui é bem ruim. Faltou um monte de invasão aqui, galera. Nossa Senhora. Ok. Ahm. Tentar invadir assim, né? A gente juntou os aliados. Acho que a minha guerra se juntou com a do Heik alemão, infelizmente, por conta disso. Vou fazer ataque aqui, por favor. Tem dois regimentos aqui. Impossível a gente vencer aqui, galera. Mas eu preciso de um... Preciso de um pontozinho aqui. Consegui chegar do outro lado? Não. Velho, por que que você tá sem... Tão sem equipamento? Não faz nem sentido. Caramba, eu não vou conseguir quebrar. Eu não vou conseguir furar isso aqui. Uau. Não vou conseguir, galera. Tá. Essa invasão não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Ok. Acho que a gente não vai conseguir invadir esses caras. Sinceramente, acho. Por algum motivo, esses caras também estavam sem equipamento. Porque não faz muito sentido. Hum. Tá. Vamos lá de novo. A primeira coisa. Deixa eu colocar esses caras para... Não proteger mais nada. Antes que eu perca todos esses navios. Beleza? Beleza. Vamos lá de novo, galera. Deixa eu fazer a linha... Ah, esses navios aqui meio que já eram. Caramba, o Reino Unido tá muito ao pé. Muito, muito, muito ao pé. Vamos tentar, galera. Vamos tentar. Vamos tentar lá em cima agora. Tá? Vamos tentar lá em cima agora. Ok. Embaixo. E aqui. Embaixo. Aqui. Aqui. Embaixo. Aqui. Embaixo. Aqui. Embaixo. E aqui. A gente consegue fazer vários, várias invasões aqui, galera. Mas tá complicado. Vem pra cá. Agora vem pra cá. O cara vem pra cá. Agora vem pra cá. Vem pra cá. Você aqui. Esse cara aqui. Esse cara aqui. Se bem que esse cara aqui vai morrer, eu acho. Aqui. Esse cara aqui, certo? Tá faltando divisão lá em cima. Certo? Beleza, ok. Então, infelizmente, a primeira invasão deu errado. E eu acho que a segunda também vai dar, tá? Só pra deixar claro. Ah, e aqui, inclusive, eles vão conseguir me tirar daqui, ó. Insano, né? Insano. Acho que eu tô na defesa ali, tá, galera? Acho que eu tô na defesa ali. Ah, deixa eu só ver uma coisa. As divisões são, na verdade, grande parcela de 10W, né? De 12W, perdão. O Mark também se juntou aos aliados, ok? O problema é que o Reino Unido, ele tá sem fronte pra brigar. E daqui a pouco vai entrar os Estados Unidos na batalha. Quando os Estados Unidos entraram na batalha, galera, aí já era. Tá, deixa eu ativar isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Vocês. Vou ter um mix bom. Cadê os navios? Uau, meus navios foram reduzidos a zero? Caramba. Holy caramba. Tá, reduzidos a zero, eles não foram mais quase isso. Quase isso. Quase isso, galera. Uau. Isso foi insano. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui, né? Quer saber? Vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, a gente continua com a nossa campanha. Mas não estou vendo muito gente derrubar o Reino Unido aqui, não. De fato, o Reino Unido fica muito complicado derrubar se você não estiver lutando na África. Não é a primeira vez que eu sinto isso aqui. Olha a quantidade de exército que ele colocou aqui. Meu Deus. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.